bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos aí a mais um vídeo do canal dessa vez aqui o vídeo é falando referente aos talentos como montar sua base né da da série como montar sua base no game of thrones ou no lords mobile ou no kingdom of dawn e etc bom diferente de alguns jogos galera aí de montar base você precisa investir em uma árvore de talentos nós falamos no primeiro vídeo sobre como você montar sua base nas par de construções o segundo vídeo foi sobre pesquisas e agora o terceiro e não menos importante a questão de talentos porém mais que menos reduzida tá na verdade é bem simples porque diferente da questão das pesquisas e você tem seis tópicos de pesquisa e de construção que você tem três tópicos para você fazer a construção né só relembrando um pouquinho porque talentos é extremamente rápido né é a construção você foca praticamente no seu castelo na questão de recursos ou e na questão de atualizar a torre mestre e do exército entendeu é basicamente isso né ou você foca em um que seria você ficar formando é ali e tal mas se você for um jogador mais que você vai querer sem atacar as pessoas e formar mais dinheiro mais recursos etc etc e etc né porém contudo entretanto você sempre tem que manter a equivalência das construções sempre próximas ali é o leve do castelo senão depois você fica o pano que eu tô agora na parte das outras pesquisas a gente falou que existe sim pesquisas que entra são inúteis mesmos que ela dão um pouquinho só de banho ali para a questão do seu ataque ou não então é um negócio muito pouco assim para dar ataque defesa ouvida né para suas tropas as outras demais pesquisas de velocidade né de agilidade e libertação de tropas de tiro um cheiro 23 né são essenciais fundamentais para você ter aí um bom negócio contudo por entretanto os talentos né eles são extremamente importantes porque eles estão linkados né e só um adendo na questão da pesquisa água do você não falou do ferro do ferreiro que você podia fazer aqui construção de itens que também dão bônus daqui vai fazer um vídeo só por essa questão aqui mas eu já fiz então não achei muito importante porque isso daqui é buff é bônus é uma coisa engrupida e já tem vídeo no canal sobre isso talvez eu só mude é o vídeo para colocar ali a como montar sua base tipo ferreiro né ou sete do ferreiro sabe ou alguma coisa assim deu tipo né mas acho que enfim né equipamento do lord sei lá tá então vou só dar uma pincelada rápido porque talento é muito rápido esses equipamentos aqui galera eles dão sim alguns bancos mas existe lá porque são equipamentos de ferreiro você faz no loja não vai então meio que nem que mora velho vai aqui no ferreiro vem veja se tem itens para fazer que nem que eu preciso saber da espadinha não vou ver a espada a você não tem capacete dá pra fazer o o capacete dá pra fazer o capacete dá pra fazer o capacete a mas é ruim porque daí você vai ficar tirando colocando e de cara quando for fazer pesquisa faz um negócio para fazer construção faz outro e assim suscetivelmente aqui esse daqui não não condiz com o negócio aqui é minérios a ladrão de minérios da terra ocidental o que que dá mais buff esse daqui do meu doce ou não seria construção nossa 15, 20, 20 12, 50, 50 eita velocidade de construção 15 velocidade de construção 12 já tem alguma arma na minha mão nossa aqui dá pra fazer bem esse item aqui né interessante aqui eu preciso de cereal muito menos madeira aqui é 12 e aqui é 15 ah bem melhor né aqui é 10 e aqui é 18 20, 50 eita só quero ver se o material que eu vou usar nenhum não vai interferir no outro é mas muda né infelizmente muda bom beleza vamos fazer aqui do desse boneco aqui porque eu gosto dele ele é muito legal vamos forjar aqui o equipamento bom voltando ao temas aqui né ah isso daqui interfere no talento caras é que na verdade você tem algumas aberturas aí o talento ele fica quando você clica no seu perfil do lord tá aqui na minha básica e tem outro jeito de entrar aqui não você só vai entrar aqui e quando o seu lord que esse personagem que você deixa aqui você não deixando a briga essas pessoas roubam ele as pessoas vai lá e matam ele ou sequestram ele na verdade quando eles sequestram ele simplesmente perde os talentos você fica sem os buffzinhos de talento ah meu deus do sério é uma porcaria infelizmente acontece muito isso muito tá mas aqui nós temos duas situações fazendeiro do lado direito fazendeiro e guerreiro do lado esquerdo ah mas eu quero ser guerreiro eu quero ser guerreiro calma você pode fazer uma build híbrida começo do jogo você querendo ou não você vai ter que focar e abrir cara velocidade de pesquisa 2 velocidade de construção 2 tá você vai ter que abrir isso daqui entendeu vai ter que vir até aqui embaixo ah mas e sempre colocar tome cuidado aqui sempre você tem que colocar um mínimo para as outras coisas quanto que é produção de pedra 1 é produção de cereal 2 dois pontos aqui dois pontos aqui aí aqui já tem a velocidade de construção opa ganhei 30% de bônus opa velocidade de pesquisa opa aqui level 10 level 10 aqui level 2 e aqui começa a ficar interessante porque ó vai level 5 ah mas onde é que eu pego os pontos de talento desculpa galera não falei para vocês bom toda vez você já deve perceber aqui que toda vez que vocês fazem alguma missão ou mata alguém ou acontece alguma coisa né no game em si de vocês o que que geralmente é interessante vocês ganham um círculo de buff que tá próximo ali ao seu ao seu a sua foto aqui do seu personagem né não sei se vocês estão conseguindo observar isso no mouse aqui em cima então tem um círculo azul quando esse círculo azul completa aqui em cima ah não mas não é o preto aqui não é de trás a frente sabe meu Deus porque que eles fazem sentido anti horário então você vai ganhando xp aqui ah mas eu consigo aumentar a experiência claro consegue aqui ó né você vem aqui e clica aqui ó daí tem itens aqui que aumenta xp ou buffzinho que você ganha do jogo aqui diz apenas que você tipo que o level do lord é responsável por capar deixar a capacidade do seu comandante né e também de equipar alguns itens dependendo do level tá você pode completar algumas missões ou fazer a árvore branca que chora fazer as pessoas fazer as batalhas de ralina que você atacar os rebeldes e algumas missões secundárias para você receber xp por lord então como é que se ganha a experiência fazendo missões essas coisas fazendo aqui a a rota lá no caminho do da árvore branca fazendo a expedição que você atacando ele está fazendo os rebeldes e as missões secundárias então né quando tem um personagem aqui que nem tô o level 29 né alcançar level 15 você vai poder atualizar né o teu lord aqui pro level 15 tipo ele vira de branco pra azul se não vai falar mas fora isso você não pode né teu lord nunca vai upar acima ah como assim bom aqui tem o alterar lord ele não tá na cidade então sei lá onde esse cara tá ele tá no abrigo lembrei eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês porque que isso tem a ver porque aqui no talento vai ter um botão aqui de reiniciar não clique nisso e também vai ter um dia quando vocês militarem na pesquisa vocês vão poder colocar aqui é talento pra coleta pra fazendeiro e pra batalha a maneira mais exata híbrida até você alcançar level 25 ou level 24 e se tua guilda tua aliança ou você sentir alguma dificuldade nas batalhas e tudo mais a melhor maneira híbrida e a melhor maneira correta é vocês deixarem do lado direito velocidade de construção velocidade de pesquisa tá é um e o dois que tá aqui embaixo tá isso vocês vão deixar deixar a certeza vocês vão deixar um bom tempo até teu castelo chegar lá em 25 vão deixar desse jeito porém aqui do lado do esquerdo do ataque do exército vocês vão correr atrás de tropa em training speed que é aumentar a velocidade de treinamento das tropas 1 e aqui mais pra baixo tem o dois aqui ó tem um dois tá bom então vocês vão ter que fazer daqui ó vai aumentar 60% a velocidade de tropa né pra você construir um pouco muito mais rápido ah mas eu já deixei híbrido e agora tá sobrando ponto de talento o que que eu faço quando tiver sobrando ponto de talento bom galera é de duas a uma você você foi muito pacifista e você sente dificuldade em farmar isso é sério se você sente muita muita ai eu não sou de ficar atacando eu não gosto de atacar as pessoas que nem lá no lord's mobile eu não sou de ficar atacando as pessoas eu sou muito pacifista eu quase não consigo jogar porém ultimamente como a série do game of thrones tem sido assim eu tô conseguindo mas mesmo assim eu foquei aqui e depois vou focar desse lado vou fazer a híbrida mas chega um momento que vai começar a sobrar pontos de talento de vocês é sério vocês vão ter aqui tipo sei lá cinco pontos quanto 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 mais level alto você passar lembrando que o level aqui do seu lord do seu perfil ele chega a level 60 aqui tá aqui eu tô level 29 ou seja metade ele chega a level 60 demora demora é chato pra caramba e você vai ganhar que um total de pontos a é os 605 pontos olha esse aqui é o total de pontos que você precisa para deixar tudo full mas não é necessariamente essa quantidade ai como assim você pode ver lá no lord's mobile quantos pontos você tem cara é muito ponto eu já mostrei uma vez para vocês sério é muito 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 ponto e no futuro vocês vão vir um negócio chamado assim talento inato tá esse talento inato ele tem coisas que você vai poder colocar por aqui a gente chama no loja de tecnologia e tal e vocês não vão conseguir fazer nada mais porque às vezes você quer deixar uma build que você é pacifista você só quer farmar então você vai deixar tipo se você quiser só farmar presta atenção vocês vão deixar aqui o treino 2 no level máximo tá aqui 35 pontos aqui e o treino 1 isso é muito importante e o treino 1 aqui no level máximo também que são 15 aqui ó 15 aí vocês vão vir aqui se vocês forem fazendeiro só se vocês forem fazendeiro gente gente vocês vão deixar no máximo a capacidade de carga do exército você vai mandar mais exército você vai mandar menos exército para a coleta e eles vão trazer muito mais recursos é bizarro isso daqui né e também é velocidade de coleta 2 tá então assim esse saquinho é um lugar cara cadê oxe aqui velocidade de coleta vocês vão deixar 50 e carga 50 isso se você for focar em fazendeiro você só consegue fazer isso ah mas você recomenda mesmo cara se você for muito lento para farmar essas coisas ah mas eu ataco compensa porque eu fico atacando e fico coletando cara tem horas que irrita você ficar mandando vários e vários ataques cara porque falta pontos de talento mas como vocês viram tem pesquisa para abrir mais 20 pontos de talento ou seja o level 10 né no máximo aí o final do jogo não é você ficar vivendo de farm vocês podem fazer isso daqui até sei lá 5 meses ah mas a minha guilda eu fui direto para o militar tá bom cara parabéns mas deixa pelo menos a velocidade de coleta porque o final do jogo vocês não vão usar esses talentos posso então eu fui enganado não cara você tem que entender que o jogo tem um ritmo o jogo tem é uma não é uma sequência mas o jogo tem um nível que você às vezes está noob às vezes você tá médio você tá super fortão você tá top rank no servidor então existe isso não existe essa questão que você pode estar top no servidor que você pode estar no médio ah mas como que eu sei a hora que eu mudo meus pontos de talento eu falei para vocês no momento aqui não invistam em velocidade de coleta e não invistam em capacidade de cargo do exército entendeu invistam em tropa speed a partir do momento que você fechou aqui o teu treino de tropa speed level 2 aí eu vou falar para vocês cara vem aqui no ataque só no ataque vem no ataque de arqueiros e deixa o ataque de arqueiros sempre o 3 ou 4 entendeu mas tenta focar no ataque de tipo do exército em 5 beleza focou no ataque de arqueiros cara porque o arqueiro é a base você vai deixar isso aqui level 50 gudu ainda tá sobrando pontos o que que o force bom aqui tem um ataque de cavalaria cara que cavalo e arqueiro mano são a base você sempre vai ter isso mano entendeu sempre tua tropa vai ser compas com isso mas vocês vão ver no vídeo sobre ataques com 99.9 de eficiência vai ser ataque e cavalaria ah gudu mas ainda tá sobrando pontos calma calma lembra lá que você tem ataque do exército level 1 isso daqui cara é do teu exército geral então você vai focar isso daqui ataque do exército isso daqui você vai deixar 5 pontos aqui mas eu posso pegar ataque de cavalaria 1 cara calma velho então vamos lá aí vocês vão descendo aqui aqui ó é vida do exército entendeu né no 1 mas por enquanto vamos ver o que mais o que que mais tem aqui que às vezes pode mudar do lord's mobile para cá entendeu aqui ó vida do exército 2 defesa do exército 2 então o que acontece você vai colocar ataque do exército 1 engraçado aqui era para ter ataque do exército 2 cadê ataque do exército 2 cadê cara oxê não tem beleza bom como já falei para vocês que defesa é inútil é sério galera defesa é muito inútil então assim sobrou ponto vocês vão colocar no que vão colocar em ataque do exército vão colocar em ataque de arqueiros sempre no 3 sempre foca galera colocar no 3 entendeu requer ataque do exército e aqui a mas sobrou ainda ponto aqui nos talentos que que eu faço aí entre essas fica a critério de vocês vocês podem simplesmente aumentar a capacidade de carga do exército level 2 porque porque mesmo você batendo e atacando em alguém vocês podem trazer mais daquela pessoa ah não quero tá bom não quer então sobrou pronto sobrou ponto o que vocês vão fazer ataque do exército 5 ah cadê o outro aqui propa e treino 15 lembra que aqui vai precisar de pontos para liberar tipo aqui se não me engano você precisa de 3 pontos aqui é vida do exército e 3 pontos também precisa colocar pelo menos 3 para abrir a próxima aba depois pode colocar o quanto ponto quiser né aqui cadê hum 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 não tem que fazer ataque de fortificações não aqui você vai colocar 35 pontos aqui depois você vai colocar 50 pontos em ataque de arqueiro 50 pontos em ataque de cavalaria 3 sempre no último de baixo para cima GUDU ainda sobrou ponto eu já coloquei ataque de arqueiro já coloquei ataque de cavalaria já coloquei tropas speed 2 já coloquei tropas speed 1 já coloquei ataque do exército 1 procure aqui para ver se vai ter ataque do exército 2 cara se não aí vocês podem colocar aí finalmente em vida do exército 2 ah ainda tá sobrando ponto daí aqui vai de cada um você pode continuar investindo em ataque de arqueiro 2 são 20 pontos aqui você pode colocar aqui ataque de arqueiro 2 e ataque de cavalaria 2 né ou foca no ataque de arqueiro né que vai colocar mais 7% eu acho meio que desperdício de gastar pontos daqui e preferir 7% não vai definir nada eu preferiria colocar daí né capacidade de carga do exército porque cara aumentando a capacidade mano imagine 100% de capacidade cara tipo mano teu exército vai carregar o dobro mano do que carrega hoje é muito insano é sério cara é muito insano entendeu então de talentos é extremamente curtinho tá aqui eu não sei se tem a capacidade de de transporte aqui ó aqui é para levar para os outros onde é que tá do exército cara é sempre capacidade de alguma coisa ó aqui ó bônus do exército ó é não tem nada eu achei ah aqui ó hoje a capacidade de carga é 10% tipo e é um bônus de pesquisa ainda que tá dando isso cara 10% é um bônus daqui provavelmente sério mano ah é esse bônus aqui mano que engraçado que engraçado que engraçado então pensa mano se eu tivesse talento para colocar capacidade de carga hoje eu não estaria atacando esse cara aqui e catando só tipo 100 teria 200 cara entendeu imagine cara coletando 200 cara em cada um tipo 200 cara de madeira 200 cara de pedra né estaria mais ou menos assim é muito legal tá aqui vamos ver aqui que os outros batedores estão bom é isso se você gostou do vídeo curta compartilhe é se inscreve aí no canal se você gostou deixa o like porque é assim que funciona o o youtube eu não sei onde é que tá o cara que vai atacar mano oxe 14 não não esses cara aqui são nossa é que aqui o vídeo já acabou tá vamos só terminar escutar essa musiquinha hein meu deus cara eu sei que o o cara que eu queria atacar ele tava aqui perto cara era esse cara aqui ó dica pra vocês sempre usem espiões é sério quando você tá batendo naqueles caras você falou que não gosta de ataques cara o castelo do cara tá level 11 eu vou tá level 9 entendeu então tipo vamos ver aqui né qual que é da parada então talentos é isso mas eu foquei em todos os talentos de batalha aqui eu foquei em em defesa do exército e foquei na vida do exército antes você tá falando você tá errado foquei nos meus edifícios fortificação cara é um talento de edifício de desculpa galera é inútil é sério mano é muito inútil entendeu eu não eu não curto então se vocês quiserem fica a querer vocês uma coisa aqui pro próximo vídeo que agora vai ser o próximo vídeo ou não vai ser dos comandantes mas acho que vocês não precisam de nenhuma dica comandante precisam sim vai ser rápido sempre no primeiro ataque ao castelo da pessoa leve comandantes que eles dão dão buff pra muita coisa vai levar seis minutos não dá nada assim ainda temos que ficar fazendo meus vídeos vamos lá atacar e pronto opa o que aconteceu daqui perdi 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 o negócio aqui beleza vamos lá aqui o desafio não tem nenhum desafio de matar tropas e coletar recursos tá bom pessoal sejam meus aliados se vocês um dia quiserem montar alguma guild aqui sermos aliados e ficar atacando o servidor será muito legal né lembrando que eu fico sempre longe da comé pra não dar treta nossa comé foi atacada então cara dá tá tenso curto e compartilhe dê um like se inscreve aqui no canal se você não for inscrito vai lá no facebook.com.br gudooficial dá um joinha lá me sigam no instagram que é impossível perder esse meu instagram cara procurem procurem no instagram lá gudooficial sério vão lá no instagram ou no google cara coloquem lá no google lá instagram gudooficial cara sério vocês precisam lá cara vai ter lá o instagram do gudooficial né nossa tem um um que não é o meu aqui cara com dois f com underline ave maria e é de uma mulher ainda mano só coisa de modas caraca mano eu não sou famoso véi meu deus cara tem outro aqui que é uma mulher cara é só coisa de moda gente lascou tudo meu deus cara eu não tô famoso ainda não nossa que loucura tá bom então tá pessoal no instagram sempre vai ser gudooficial tudo junto então vocês vão ter que colocar pessoal gudooficial tudo junto escreve tudo junto isso tá bom daí né ou pesquisam pela ou joguem a hashtag pela hashtag dá certo tá vocês colocarem a hashtag vou mostrar pra vocês aqui ó ops ué falhou meu deus galera falhou nossa que triste bom aqui voltou aqui ó se vocês colocarem instagram hashtag gudooficial vocês vão achar lá vai tá lá vocês vão clicar lá vocês vão ver né as minhas fotos vocês vão ver lá o gudooficial né as publicações que eu fiz aí vocês vão ser levados ali daí vocês colocam aqui tudo junto né vocês vão ver aqui ó pronto ó viu ó fechou a partir do momento que vocês colocarem a hashtag tirem a hashtag coloquem gudooficial tudo junto vai achar ah mas se tivesse com 2L cara eu ia falar pra vocês vai ser tudo junto mesmo jeito é daí se for com 2F cara daí acha outras pessoas mano nossa que interessante isso cara nossa eu não sou o único gudooficial no mundo velho meu deus do céu não ave maria cara existem outras pessoas querendo ser o gudooficial cara ah meu deus cara na verdade era só pra ser gudu né mas alguém aqui nossa cara o gudo dog velho gudu no verdade é dog caraca mano sério isso o pet tem o instagram que tem mais seguidor que eu mano nossa mano depois dessa eu vou lá comer um palmito decepção e falou pessoal até o próximo vídeo no próximo vídeo